O Yuval Harari fala sobre o seu novo livro e inteligência artificial lá no programa do Bial. Como é o nome do programa? Conversa com Bial. Então, o Yuval, que é um escritor israelense, autor do best-seller internacional, o Sapiens, que é uma breve história da humanidade, se desdobrou no consumo da informação e na comunicação desde a Idade da Pedra até a inteligência artificial no seu novo livro, o Nexus, uma breve história das redes de informação. Nesse programa, então, Conversa com o Bial, ele debateu sobre os prós e contas da evolução da comunicação atual. Então, assim, recomendo bastante assistir a entrevista do Bial. Ele já deu outras entrevistas, eu acho, para o Bial, porque eu já vi eles conversando em algum momento. E aqui, claro, ele está fazendo a divulgação do livro dele. Estava em pré-venda, acho que ontem ou anteontem já saiu. Eu até comprei porque quero ler. Mas eu acho interessante a gente falar sobre dois pontos de vista, assim. da análise dessa fala com o Bial e das falas do próprio Yuval e dessa linha de raciocínio que ele segue, que é interessante. É o que ele já fez lá no Sapiens também, é um livro que é interessante. Mas eu acho que uma questão, assim, eu vou falar primeiro da posição mais crítica, assim, eu acho que o Yuval, ele teve uma parada que é interessante, assim, que é o Vale do Silício meio que começou a endeusar ele por conta desses livros dele. Que normalmente o Vale do Silício pega alguém, ou alguém, figuras e tal. Então o Yuval virou o intelectual preferido do Vale do Silício. Aí o Bill Gates com o livro dele, aí o Mark Zuckerberg, blá, blá, blá. Então só aí já é um alerta, assim. Mas, enfim, eu acho que o... Eu gosto do jeito que ele escreve, da narrativa dele, o cara é um historiador, né, é super inteligente, assim. Mas eu acho que a questão é que ele ignora muita coisa, assim, às vezes. E eu não sei se é proposital ou não, assim, mas tem muita coisa que ele ignora. E eu tava curioso, porque eu já tinha visto algumas vezes ele falar sobre inteligência artificial. E nenhuma das vezes o que ele falou me agradou. E aí nessa entrevista com o Bial, ele conseguiu compilar isso e botar dentro de um livro. Alguns pontos são interessantes, mas eu acho que quando ele fala de inteligência artificial, acho que ele tá ignorando também muita coisa. E ele fica também, acaba em alguns momentos, ficando meio dentro dessa bolha, assim. Tipo, ah, o que a inteligência artificial vai fazer? E aí, por exemplo, ele coloca a inteligência artificial do lado da bomba atômica. Ah, a bomba atômica tem poder de destruição e ele fala que a inteligência artificial tem um poder maior do que da bomba atômica. Eu acho completamente absurdo ele falar uma parada dessa. Entendo alguns dos argumentos, mas eu acho meio absurdo. E aí, o que tu achou? Eu acho, muita coisa do que ele fala, eu até tava comentando aqui antes, né, muita coisa do que ele fala ali, eu acho que são coisas que eu já vinha falando. Muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas ele traz. O que eu acho que fica como uma coisa boa, que dá pra extrair, inclusive, dessa entrevista ali que ele fez, e tudo mais, é a campanha que a gente tá tendo agora, nesse momento, pras pessoas prestarem um pouco mais de atenção. Que o bagulho não é uma maravilha, né? Tá todo mundo endeusando muito a inteligência artificial, e eu acho interessante que especialistas e pessoas importantes, assim, estejam com muita referência e muito alcance, e estejam dizendo pras pessoas, calma, essa coisa que não mergulha nela, não te atira nela, não abre todas as portas pra ela, porque tem que prestar atenção. Ele pode ser equivocado mesmo em vários aspectos ali, até porque a área de especialização dele não é essa, ele fez um estudo pra fazer esse livro e tudo mais, mas tem muita coisa ali que ele acabou caindo um pouco, isso aí é uma delas. Também não achei interessante essa comparação com uma bomba atômica, sabe? São propriedades diferentes, são comparações diferentes, né? Mas, pelo menos, ele alerta, faz as pessoas pensarem nisso. Olha só, essa coisa que tem aqui não é o que eles estão vendendo no marketing deles lá, aquela maravilha, né? Aquela coisa incrível, e sim alguma coisa que a gente tem que prestar atenção, tem que tomar certos cuidados. Não é os cuidados do exterminador do futuro, não é isso que vai acontecer, né? Mas ele traz um exemplo que eu achei interessante, né? Que é, não há uma legislação pra isso. Se alguém vai fabricar um carro, tem todo um cuidado com uma legislação que quem vai fabricar o carro tem que botar todos os dispositivos de segurança pra proteger a vida da pessoa que tá indo no carro até fora, né? Mas quem vai fazer o uso de uma inteligência artificial em qualquer lugar não tem esses controles. Então, o exemplo que ele dá é, imagina uma empresa de, sei lá, de ações, de um broker, né? De compra e venda de ações, bota uma camada de inteligência artificial ali, e por causa disso, cria uma crise gigantesca, né? Então, não tem freios se tu botar uma confiança muito grande em cima da inteligência artificial, ela não precisa fabricar um robô que sai matando pessoas por aí pra causar um impacto muito grande e negativo, né? Então, quanto de confiança tu vai botar em cima dessa ferramenta que foi criada sem freios, né? Então, esse tipo de alerta eu acho muito relevante. E é interessante que pessoas, cabeções, assim, né? Como tu comentou, uma pessoa que é uma referência, seja lá no Vale do Silício ou seja em outras pontas também pelo mundo, é legal ele trazer esse alerta, pelo menos pras pessoas, que é um pouco mais pé no chão do que o alerta que as outras pessoas dizem, tipo, ah, vai ser mais inteligente do que Einstein. Não é isso, né? É outra coisa, né? É, e esse exemplo eu achei interessante que também ele deu de... que eu entendo o que ele quis dizer, que é, ah, uma inteligência artificial que vai ter o poder de decisão de dar um tiro em alguém, por exemplo, né? Inclusive, tem armamentos usados em algumas fronteiras que utilizam o IA pra decidir o que tá fazendo. Só que o meu ponto em relação, a minha crítica em relação a quando ele fala tanto isso quanto o outro exemplo que tu deu, é o que eu até coloquei aqui no texto da newsletter, é que ele ignora um monte de coisa quando ele fala isso. Porque a questão não é essa, a questão não é a inteligência artificial. Então, o que eu sugeri aqui, inclusive, é que, tipo, se ele dissesse a tecnologia, o quanto a tecnologia evoluiu e todo o poder tecnológico que nós temos hoje, aliado ao capitalismo, aliado ao jeito que a gente faz as coisas, aliado a tudo isso, bom, isso talvez seja muito mais perigoso do que a bomba com. São camadas, né? Agora, quando ele fala que a inteligência artificial é o grande vilão, assim, que tem esse poder destrutivo, eu acho que é meio infantil, assim, e aí acaba ajudando a criar um pânico aqui desnecessário e não verdadeiro, sabe? Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais profundo na análise dele, por isso que eu falei que eu não sei se ele é o intuito dele, porque ele também está querendo vender o livro, ele botou a inteligência artificial no nome do livro lá, e também é um debate que está muito em alta, então talvez ele tenha usado isso e aí fazendo aquilo que a gente critica muito que é botar tudo dentro da sacola e da inteligência artificial. Só que não é, né? Só que aí as pessoas começam a replicar isso, né? Estão sempre replicando, ah, sim, a inteligência artificial é a nossa última, como é que é? A nossa última é uma grande invenção, é o que vai acabar com a gente, isso aí é o maior besteiro que eu vi. É, é que tem muitas camadas, mas realmente, a inteligência artificial não adianta a gente tentar tratar a inteligência artificial como uma entidade, né? Uma coisa, ela é uma coisa que é o resultante de camadas e camadas de exercício em cima disso, né? Inclusive pode ser usado em todas as pontas por qualquer uma das camadas relacionadas ao consumo. Pode ser usado por empresas, pode ser usado por governo, pode ser usado por indivíduos, pode ser usado em qualquer lugar para o bem e para o mal. Então, realmente, tem muitas coisas ainda que serão debatidas e serão discutidas ao longo dos próximos poucos anos, porque é uma curva rápida essa, né? Sete meses. Eu ia fazer um comentário agora, mas eu lembrei que na próxima notícia eu vou fazer este comentário. Então, quem está vendo, corte, procura o outro vídeo onde a gente fala sobre o problema do controle. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL